Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, meu anjo? Espero que sim, meus amores! Então, vamos fazer uma resenha rapidinha desse perfuminho, gente, o Petite, tá bom? O Rosinha, é isso mesmo, o Rosinha. Gente, antes de começar, quem tiver, já usou o azulzinho ou o verde desse, tá bom? E for cheirosos, comenta aí embaixo, tá? Que eu quero comprar os dois e quero saber se ele é bom. Não olha minhas unhas, tá, amandas? Que eu ainda não fiz. Não tive tempo, gente, esses dias. Mas, meus amores, antes de começar o vídeo, eu vou mostrar isso aqui também, ó. Tá? Que esses são os dois perfumes meu predileto, gente. Esse é o Luz dos Olhos Teus, gente. É uma fragrância maravilhosa. Ele é 50ml, é um cheiro floral, bem delicado, tá? Não é aquele perfume que agride, tá? Agride, assim, forte, de dados de cabeça, essas coisas, não, gente. Ele é bem suave, ideal pra usar no dia, durante o dia. E se você quiser, pode usar durante a noite, assim. Por que não, né, amadas? Você pode usar, ele é bem suave, bem gostoso. Eu amo esse perfume, gente. Então, quem tem dúvida de comprar ele, acha que não é cheiroso, que não vai gostar... Nada disso, amada. Pode comprar isso, que vocês vão amar. É muito cheiroso, tá bom? Então, vamos voltar ao foco principal, gente. A caixa do Petite já fala por si mesmo, né? Que caixa maravilhosa, meninas. Olha, rosinha, linda demais. O que acontece, gente? Tem muita gente que não compra porque acha que é pra criança, né? Eu também achava antes de ser vendedora. Olha que tampinha linda, gente. Acha que é pra criança, mas não, meninas. Ele vem falando, né? A fragança, assim, que todas as meninas precisam ter, gente. E a gente, temos a nossa menina dentro da gente. Não é porque a gente já tá ficando mais experiente, a idade já está... Como é que podemos dizer? Que a idade grandinha, né? É que a gente tá ficando velha. Claro que não, meninas. A gente tá ficando nova por dentro. A gente não pode deixar a nossa juventude morrer. A gente pode até a idade avançar, mas a nossa juventude jamais irá morrer. A juventude tem que estar dentro de nós, dentro do nosso corpo, tá bom? Da nossa alma, na verdade, viu? Porque a juventude estando na nossa alma, a gente vai ser jovem pra vida toda e vai viver sempre, sempre, sempre feliz, tá bom? Então, vamos falar do perfume. O peitite, né? O rosinha. Camilo, o que você achou desse perfume? É cheiroso? Camila, ele é fraquinho? Não. Ele é muito cheiroso, gente. Ele é muito cheiroso. É um perfume que fixa bem na pele. A durabilidade dele é muito tempo. Eu passei, só pra vocês terem noção, gente. Eu passei de manhã. Era umas 7 horas. E até agora já é o quê, gente? Já são 3 horas da tarde. E tá como se eu acabasse de ter passado ele. O cheiro dele é maravilhoso. É um cheiro floral romântico. Bem gostoso, assim. Aquele perfume marcante, sabe? Não é aquele perfume... Ai, gente, que exagero. É muito forte. Não. Ele não é assim que exagero forte, não. Ele é um cheiro, assim, ó... Maravilhoso. Ele é muito cheiroso. Tá? Você pode usar até em criança, gente. Tá? Eu tinha uma colega que eu usava na filha dela. E eu comprei por causa disso. Porque quando a menina chegava aqui em casa, a casa ficava só o cheiro desse perfume. Aí eu comprei um pra mim e tô apaixonada. Já usei duas vezes ele, gente. Ele é 50ml. Ele é bem pequenininho. Não é tão pequeno, mas ele é pequeno. Porém, gente, é muito cheiroso, né? É por isso que falam, gente, que nas menores fragrâncias tem as melhores... Aliás, perdão, gente. Olha a tola. Gente, nos menores frascos estão as melhores fragrâncias. E é verdade, viu? Porque ele é muito cheiroso. Muito gostoso mesmo. Então, assim, tá super aprovado, gente. Se você tem a dúvida de comprar ele, achando que ele não era cheiroso, que ele não era, não. Perdão. Hoje eu tô com um B.O. na cabeça, gente. Tô errando as coisas demais. Se você acha que ele não é cheiroso, não queria comprar porque acha que ele não é cheiroso, que você não vai gostar, olha o dedinho. Pode comprar. Ele é cheiroso, dura bem na pele. É um cheiro maravilhoso, tá bom? Muito, 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 muito bom. Não ia gravar, gente, porque eu já vi que tem resenha deles. Mas no meu canal não tem, né, gente? Cada um faz a sua resenha, né? E ele é maravilhoso, olha. Muito bom. Serve, gente, até pra você levar na bolsa, assim, a gente... As mulheradas mesmo hoje que trabalham, leva na bolsa, né? Às vezes toma banho, tem muitos que tomam banho no trabalho, trabalham em firma, tem que tomar banho pra sair. É ideal pra levar na bolsa, tá? Até quando a gente vai passear mesmo, é por uma viagem, não quer levar muita coisa. Pega um perfuminho desse pequenininho, coloca na bolsa e não ocupa espaço nenhum. Ele é maravilhoso, super amei, né, gente? Então, assim, esse Petite e o Luz dos Olhos Teu, ele é maravilhoso, gente. São duas fragrâncias que envolvem muita gente, sabe? A gente fica naquele envolvimento de fragrância que a gente fica... É uma loucura, gente. A gente não tem uma noção, sabe? Parece que quanto mais você usa, mais você quer usar, quer passar, quer... Nossa, gente, isso é loucura. Eu passo toda hora, assim, tipo, eu tomo banho, à noite, assim, dormir, eu passo na minha roupa porque eu adoro se mexer na cama e ficar aquele cheirinho gostoso de perfume. Ele é maravilhoso, as fragrâncias dele, gente. São dois perfumes muito maravilhosos, o Luz dos Olhos Teu e o Petite. O Petite, gente, eu acho bem mais cheiroso que o Luz dos Olhos Teu. Não quer dizer que ele não é um perfume gostoso, ele é. Mas o Petite, ele é mais fixa por mais tempo, tá bom? Então, gente, esse é minha pequena resenha dos perfumes. Se você gostou, deixa a sua curtida, tá bom? Comente aí pra me visitar os vídeos de vocês que já é inscrito no meu canal, gente. Dá uma curtida, comente aí pra me visitar. Porque vocês comentando, gente, aí eu vou responder e vou no canal de vocês fazer uma visita, tá bom? E, gente, quem não é inscrito, se inscreve no meu canal, assina o... Ai, perdão, gente. Estou um pouquinho nervosa. Deixa eu falar de novo, gatas. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve. Ai, como é que eu posso dizer, gente? Ativa o sininho das notificações e deixa a sua curtida, tá bom? Pra me ajudar no meu canal, tá bom, gente? Que cada inscrição que vocês fazerem, eu vou lá no canal de vocês e vou se inscrever no canal de vocês, tá bom? Então, me ajude aí, gente, que eu quero bater uma meta aí de muitos inscritos, que até agora eu tô com só 54. Mas não quero dizer assim só. Os 54 são muito importantes pra mim. Cada um deles, pra mim, é muito importante, tá bom? E eu sei agradecer muito. Eu vou no canal das pessoas, eu curto, eu vejo vídeos porque o YouTube é muito grande e cabe todos nós, né? Não precisa a gente dizer, ah, eu não vou se inscrever no canal dela e tal, porque ela tem tanto. Claro que não, gente, tá bom? Então, fica com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês. Tenha um ótimo final de semana, um beijo no coração e tchau, tchau. Fui! Beijo, gatas!